Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Pinotique. Hoje eu tô fazendo um vídeo curtinho, dando dicas de como escolher uma bolsa por quê. Na verdade, esse vídeo veio em função de eu ter feito um trabalho pra Salvatore Ferragamo junto com a Vogue. Cinco pessoas foram escolhidas pro lançamento da bolsa chamada Boxes, que é uma bolsa lançada pelo estilista que assume em fevereiro toda a marca, chamado Paul Andrew. É uma bolsa que, na verdade, vai servir pra todas as gerações e eu achei muito interessante por quê? O tamanho, o formato, enfim, eu posso usar, a minha filha de 15 pode usar, de 20 pode usar, uma pessoa de 30. Dependendo do estilo, a bolsa tem um formato, três tamanhos e vários tipos de tira, de corrente, enfim. Dá pra todas as idades, por isso o nome dela, Boxes. Acaba com XYZ, que são as gerações. E aí eu pensei, eu vou fazer um vídeo, já que eu vou falar um vídeo, vou fazer um vídeo falando sobre meio que um making-off, eu pensei assim, ah, making-off ou como escolher uma bolsa? E eu optei por isso que eu acho muito mais legal, que essa é a grande dúvida de todo mundo. Então eu vou mostrar a minha escolha, que no vídeo que vocês estão vendo na Vogue e tudo mais, que eles estão lançando, não tá tão assim o porquê que eu escolhi essa bolsa. E eu quero falar, gente, eu preciso falar. Então assim, cheguei lá pra escolher o meu look, bolsa e sapato. Pensei, poderia ter escolhido qualquer coisa, certo? Tinham várias cores, aí a minha escolha foi esta. E por que que eu escolhi essa? Um, eu não gosto muito de correntinha de metal. Esse tipo de alça, pra mim, eu assim, eu amo alça transversa, né? Aquela, aqui você pode usar dos dois jeitos. E a cor. Tinha assim, 20 bolsas na minha frente. Eu fui direto nessa daqui. Pela cor, pela tira e pelo tamanho. Ela é um formato médio. O fecho dela é um fecho super prático, vem com a chavinha, que é uma chave que você pode trancar literalmente, né? E aí é o seguinte, por que que eu escolhi essa cor? Porque ela é um bordô, pra mim é atemporal. Ela tem esse filetinho em preto, que justamente você pode usar dos dois jeitos. Uma roupa preta ou com uma roupa colorida. Pra mim, o bordô e o preto são cores que nunca envelhecem. Não é que nem a gente, que apodrece, querida. Gostei do tamanho médio, que pra mim é um tamanho que funciona muito. A pequena, eu acho que seria pra uma menina mais jovem. Com certeza, não gosto de bolsa muito pequena pra mim. E a maior também, eu gosto de usar a transversal. Não é o caso, pelo meu tamanho e biotipo e tudo mais. Depois da bolsa, eu escolhi, eu tinha que escolher um sapato. Aí tinham vários sapatos maravilhosos, botas e tudo mais. Eu pensei assim, gente, agora vai ser o perrengue. Podia ter escolhido um tênis de plataforma que tá na moda? Podia, bota. Então, assim, o que que acontece com o sapato? Eu escolhi esse sapato justamente por quê? Verniz. É uma coisa que vai e volta, mas dependendo do estilo e do modelo que você escolher, ele não envelhece também. Esse logo eu fiquei enlouquecida, que é o logo tipo deles novo. E o salto dele, que é um salto quadrado, metalizado, que dá um diferencial pro sapato. É um sapato que pode ser usado tanto como mocassin, como slipper, que você abaixa a partir de trás. Enfia tipo chinelo. Eu não gosto, porque eu acho que ferra todo o sapato. Mas, enfim. O verniz dele é meio craquelê. O bico também é um bico atemporal. Então, o que eu digo pra vocês? Ganhando, comprando, barato, caro. Vocês têm que entender, sapato e bolsa, pra você enjoar, é cinco minutos. Então, não dá pra ter uma quantidade enlouquecedora. Você tem que saber escolher pra ser uma coisa atemporal. Assim, tipo, nunca aconteceu comigo. A marca me dá uma coisa, ah, obrigatoriamente você tem que escolher isso ou isso. Quando eu não gosto, gente, de verdade, não é por nada. Eu não pego, eu não escolho, eu não quero. Porque eu já sei, eu vou fazer o quê com aquilo? É, não vou vender porque eu ganhei. Eu acho horrível vender um presente. E dois, que eu não vou usar. Então, eu não vou ter aquilo. Por isso, simplesmente pra enfiar, entuxar no meu guarda-roupa. Então, vocês têm que entender que ganhando, comprando, barato ou caro, vocês têm que saber escolher. Bico de sapato, sola de sapato. Para de fazer essa coisa assim, ah, é modinha do trançado, sei lá o quê. Aí compra 30 mil coisas trançadas. Tipo o bico quadrado, aquele extremamente quadrado, que eu mostrei várias vezes no site. Não dá aquele bico, gente. Tem várias coisas ali, muito, tipo, muito quadradas. Que vai encostar no guarda-roupa, fato. Então, é isso que tem que prestar muita atenção quando você estiver escolhendo uma coisa. Cor, a mesma coisa. Não interessa o pantone. O pantone de 2020 vai ser tal cor. Se é uma cor que você sabe que, a longo prazo, você não vai usar, não precisa usar. Entendeu? Já veio, olha, só nesses dois anos de programa, de vídeo. Programa do meu programa de hoje. Nos meus vídeos, nessa plataforma, tudo que eu tô fazendo. Já vieram duas cores que eu não gosto. Tipo, um era o lilás, meio roxo. O outro era coral, meio laranja. Mas eu gosto de laranja, não gosto de coral. Se eu tivesse ido nessa febre, o meu guarda-roupa já tava entupido de coisa que eu ia querer me livrar. Agora vem o menta, né? Vocês viram que tá o menta. Eu fiz uma matéria no site, porque tem gente que gosta de usar o menta. Então, quem gosta, fala tipo, agora chegou a minha hora. Eu vou usar a cor menta. Então, você vai e se joga na menta. Agora, eu, não é porque tá lá que dá pra usar. E se é uma cor que não fica boa pra mim, não adianta. Eu não vou usar. Então, essa era a dica que eu queria dar, aproveitando o gancho do vídeo que eu ia fazer de qualquer forma. Vocês viram como eu tô ficando chique, gente? É tanta marca chique. Igual a mim, né? Cada tampa tem só panela. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um flashzinho. Se vocês gostaram desses vídeos curtos, me avisa, porque eu já faço um monte de coisa aqui no IGTV pra vocês. Uma série só de vídeo curto falando sobre essas coisas, tá bom? Então, é isso. Um beijo, tchau.